Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa maravilhosa peça aqui. Estaremos fazendo passo a passo dessa linda peça hoje aqui com vocês. Vamos lá fazer a nossa peça então? Mas antes de nós irmos lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, bora lá fazer o nosso suéter colegial. Os tecidos que a gente vai usar hoje aqui, nesse vídeo, foram enviados pela Jô da Felipe Malhas. São tecidos que vocês vão encontrar lá na Felipe Malhas, tá? Felipe Malhas, ele não é só malha, tem tudo e qualquer tipo de tecido. Então, aqui hoje a gente vai usar malha de tricô, tá? É uma lãzinha, né? Malha de tricô e tricoline, tá? Então, tecidos que a Felipe Malhas enviou pra gente, né? E a gente vai fazer essa peça todinha com tecido de lá. Inclusive, o nosso bordadinho, o nosso aplique, foi eles que enviaram para a gente, tá? Então, você precisando de tecidos de qualidade, tecidos anti-alérgicos, eles têm malhas, qualquer tipo de tecido, qualquer necessidade que você tiver em tecidos, né? Tecidos e aviamentos, procure a Felipe Malhas. Eu vou deixar o telefone da Jô, vou deixar o telefone deles aqui, o contato deles, o site deles, eles têm uma linha especializada em moda pet, uma linha só para pets, olha que maravilha! tudo tecido anti-alérgico, tecido que caem bem para as roupinhas pet. Então, entra em contato com a Felipe Malhas Tecido e tenho certeza que você vai se agradar, tenho certeza que você vai amar os tecidos. As estampas são variadas, tem várias estampas, tem coleção nova chegando aí, a Jô andou me mostrando a coleção nova, né? De tecido que chegou e eu já amei, já apaixonei nos tecidos novos que chegaram, tá gente? Então, esses tecidos e esse aplique, tudo aqui, veio tudo lá da Felipe Malhas. Você quiser fazer uma peça igualzinha a essa que a gente vai fazer aqui hoje, é só você entrar em contato com a Jô, tá? E todas as informações, todo site, telefone e tudo aí da Felipe Malhas, entra em contato com eles e você diz assim, eu quero fazer aquela peça que a Sheila fez no vídeo tal. E eles já vão saber qual tecido é e vão te enviar. E o preço, gente? O preço é maravilhoso, tenho certeza que vocês vão amar. Eles enviam para todo o Brasil. Então, não precisa vocês saírem da casa de vocês, mesmo vocês que moram aí, né? Aqui no sul, né? No Paraná, em Pato Branco, né? Mesmo vocês da mesma cidade da Felipe Malhas, mesmo para vocês, eles enviam. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, malha, como eu já disse, é malha tricô, o tecido que a gente vai usar é malha tricô, tá? E tricoline, tá? Vamos precisar de botãozinho para pôr na frente, tá? Vocês podem estar usando aí botãozinho. Vamos precisar também de botãozinho Rita, tá? Para a gente estar colocando na frente da nossa peça, porque a gente vai fazer um estilo jaqueta, né? É um suéter colegial, estilo jaqueta, tá? Então, aqui de tricoline a gente vai precisar desses pedacinhos aqui, né? Que é a gola, você vai cortar quatro vezes, tá? Dobrado, né? A parte da frente, uma vez dobrado e o filete ali para a gente colocar o botãozinho uma vez, tá? E aí, na malha tricô, a gente vai usar esse aqui. Manga duas vezes, né? Esse barrado aqui, que é para a gente colocar nas mangas e na barriga, duas vezes. Esse aqui é o filete da frente, duas vezes, tá? Frente, duas vezes. Costa, uma vez dobrado. Esse é o nosso degote V, duas vezes. E daí, um bordadinho, né? Bordadinho. Se você não tiver esse bordadinho aqui, você pode estar colocando outro, ó. Esse aqui eu fiz com esse bordado, esse aqui eu fiz com esse aqui, tá? Você pode estar usando outro tecido também. Você pode estar usando outro tecido também. Aqui eu fiz com outro tipo de tecido, né? Eu fiz com um plush canelado, ó. Olha só, tá? E aqui, tricoline, né? Então, você pode estar usando outro tipo de tecido, desde que ele tenha elasticidade, tá? Essa peça, ela é justinha, então, ela precisa ter elasticidade. Tá bom, gente? Então, bora lá fazer a nossa peça, então. Vamos pegar primeiro esse molde aqui. Fizemos um pique já aqui no meio, tá? Fizemos um pique já aqui. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui a gente vai dobrar assim, assim e no meio, tá? Bem certinho aqui, pra ele não ficar torto. Assim. E vamos colocar bem aqui no meio, no pique aqui, onde a gente colocou bem aqui no meio. Pra depois a gente pregar os nossos botõezinhos aqui, ó. Vamos colocar um alfinete bem no meio. Bem aqui no meio, tá? E agora, vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui. Tiramos o nosso alfinete. Ficou assim. Vamos pegar o nosso degote V. Aqui, ó. Vamos dobrar as duas juntas aqui e vamos cortar aqui, ó. Vai ficar assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui e aqui. Vamos ver. A vez com a vez, direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui, ó. Passamos a costura. Tô fazendo de branco aqui, pra vocês verem bem também. Depois a gente muda pra preto, a hora de presepontar. Ó, aqui, biquinho com biquinho. Aqui. A gente vai fazer isso aqui. Costura com costura aqui. Vamos colocar um alfinete aqui na costura. E aqui, vamos passar uma costura aqui. Juntando assim, tá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos colocar aqui. Vamos pregar aqui. Tá? Vamos pregar aqui. O nosso decote V, tá? O nosso decote V, tá? Se você já tiver habilidade, você já pode ir costurando aqui. Não precisa... Aqui não precisa... O nosso decote tá? Então ficou assim. Então, E aí, tá tudo costurado, tá? A gente, por enquanto, não corta essa sobra, tá? Depois a gente corta. Ficou assim. Se você já tiver habilidade na costura, você não precisa fazer essa etapa como eu fiz. Você monta aqui e já prega direto a gola veio aqui, né? Mas, como aqui a gente tá ensinando as pessoas também que não sabem muito bem costurar, então, a gente faz etapa por etapa, tá bom? Então, vamos pegar as nossas golinhas, que são quatro, tá? E vamos pregar uma na outra, avesso com avesso, direito com direito. Essa parte aqui mais arredondada, você não fecha, só fecha todo o resto, menos essa parte mais arredondada, tá? Coloca o piquinho e vira. Mesma coisa com a outra. Parte mais arredondada, deixa sem passar costura. Parte mais arredondada, deixa sem passar por aí. Que a gente vai pré-espontar, tá? E passar uma costura de segurança aqui embaixo, ok? Ok. Ok. Reserva. 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 Profund. Pronto, aqui. Pronto. Reserva. Vamos pegar as nossas mangas e um dos nossos filetes, tá? Lembrando que as nossas mangas têm frente e costas, então, preste atenção nisso, ok? O filete vai dobrar no meio. Manga. O avesso vai colocar no filete. Não há necessidade de puxar muito, dá uma leve puxada, tá? Dá uma leve puxada aqui no filete e vai pregando aqui na manga, tá? E agora, a gente vai preespontar, tá? Ó, vai jogar essa costura aqui pra cima aqui e vai passar um pezinho de máquina aqui, tá? Se você quiser fazer na overlock... Se você quiser fazer na overlock, também dá, ok? Aqui a gente corta o excesso, corta uma da outra e corta o excesso. Pronta as mangas. Agora, vamos pegar as nossas frentes. E o nosso filete da frente, os nossos filetes da frente. Vamos dobrar aqui também o nosso filete da frente. E aqui, tá? Lembrando, o filete da frente você corta no fio, tá? Cortar ele assim, tá? No fio que você corta as costas e a frente, você corta o filete da frente. Punhos, você corta contra o fio, tá? Pra ele dar elasticidade contra o fio. E aqui, o nosso V, também você corta contra o fio, tá? Então, o filete da frente dobra aqui, pega a nossa frente, direito, direito. Vamos passar uma costura aqui, tá? Vamos juntar o filete da frente aqui. Assim. Mesma coisa aqui. Direito, direito. Dobra aqui. Direito. A gente vai passar uma costura aqui. Aqui. Frente. Frente. Frente pronta. Manga pronta. A gente tá fazendo o pré. Gola e peitilho pronto. Vamos pegar as nossas costas agora. Aqui eu já coloquei o nosso bordadinho. Vamos começar as montagens agora, tá? Gente, vamos começar a montar. Pegamos as nossas costas, vamos começar a montar. Vamos pregar aqui o nosso peitilho, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aqui é o biquinho. Vamos colocar certinho aqui. Biquinho com biquinho aqui. Colocar no alfinete. E aqui já colocar o pé da máquina. Bem aqui no biquinho, tá? E aqui a gente já vai girando. Já gira aqui. Pra colocar aqui certinho, tá? Já vem aqui. Girando aqui, ó. Um lado a gente já pregou. Agora falta o outro lado. Tiramos o nosso alfinete. O outro lado. Então, um lado a gente já pregou. Agora falta esse lado aqui. Esse lado aqui a gente vai... Fazer isso aqui, tá? Vira aqui. Aqui. A gente começou aqui. Vai com o pezinho da máquina aqui. E vai trazendo, tá? Não puxa, não puxa a peça. Agora a gente vai pré-espontar. Joga a costura aqui, pra cá. E vamos pré-espontar. Tirou. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Agora vamos pegar as nossas frentes. Vamos pregar os ombros aqui. Assim. Vamos pregar os ombros aqui. Direito. Direito. Ok? Bora lá. Fiz uma coisa aqui. 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 Vamos pré-espontar aqui também. Jogamos a costura pra cá. E passamos um pré-espontar aqui. Fiz uma coisa aqui. Agora vamos pregar as nossas manguinhas. Mais cavada. Mais cavada frente, menos cavada costa. Tá? Então, aqui. Mais cavada é frente. Direito. Direito. Mais cavada. Frente. Vamos lá. Vamos para espontar também, jogamos o excesso para cá e passamos uma costura aqui, um pé de máquina. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. 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 Aqui. Vamos pregar as nossas golinhas agora. Então, vamos pegar as nossas golinhas. Mesmo tamanho aqui, mesmo tamanho aqui, mesma altura. A gente vai passar um arremate aqui, tá? Só pra segurar, né? Pegamos a nossa peça. Aqui, ombro com ombro. Meio. Fizemos o pique aqui, que é o nosso meio. Aqui, no nosso meio, a gente vai pregar a nossa cola, tá? No avesso aqui, tá? Vamos pegar o nosso alfinete. No avesso, colocamos um alfinete aqui. E aqui, a gente vai pregar a nossa gola, tá? Aqui, o nosso filete, a gente dobra aqui pra dentro. No avesso, avesso e a nossa gola aqui, tá, gente? É o contrário que a gente é acostumado a fazer, que a gente pega aqui no direito, né? Essa não. Essa nós vamos pegar no avesso, tá? Isso. Aqui também. Mesma coisa aqui desse lado, tá? Vai arrumar a nossa gola aqui. O nosso filete vem pra dentro aqui, ó. Vem pra baixo aqui, tá? Vamos lá. Se você quiser colocar um alfinete aqui na gola, pra ficar mais simples, fique à vontade. Pregamos a gola aqui. Agora, aqui. O filete vai pra trás aqui. E a nossa gola vem pra frente aqui, tá? O filete vai pra trás aqui. E a gola vem pra frente aqui, tá? Pra dar acabamento, ok? Assim. E agora, a gente vai passar um três ponto aqui, tá? Puxa bem a gola cá pra cá. E... Passamos o três ponto aqui. E... Aqui. A gente corta aqui o excesso pra dar um acabamento melhor, tá? E aí... E aí... Ficou assim, ok? A nossa golinha, certinha. Ok? A gente vai colocar os botãozinhos aqui. E vai ficar assim. Agora, vamos fechar o nosso lado, ó. Manga aqui. Costura com costura aqui do punho. Ok? Costura de baixo do braço, costura de baixo do braço. E aqui, a nossa frente, até aqui. Nas nossas costas. Ok? Vamos passar a costura aqui e fechar o nosso lado. Bora lá. Ficou assim. Ficou assim. Mesma coisa do outro lado, tá? Mesma coisa. Costura do punho, costura do punho aqui. Costura de baixo do braço, costura de baixo do braço aqui. E... Costa aqui. Frente aqui. E passar a costura aqui. Ok? Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso outro filete. Desse aqui, né? Dobramos aqui pra dentro, né? E dobramos aqui, tá? Avesso, direito. Dobramos aqui pra dentro. E dobramos aqui. Aqui o nosso filete da frente. Abraçamos aqui. Esse filete aqui. E vamos pregar aqui. Tá? Ó. Filete da frente. Abraçamos aqui. Não precisa puxar, tá? Se puxar, dá uma leve puxada. Dá uma leve puxada aqui no filete. Bem pouquinho. E... Uma leve puxada no filete, bem pouquinho. E vai costurando, tá bom? Tá bom? E vai costurando aqui no filete. 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 Aqui corta o excesso, tá? Mede até o tamanho aqui do filete aqui Corta E dobra pra dentro também pra dar acabamento, ok? Ó E abraça com o filete da frente aqui Corta o excesso aqui O excesso aqui Vira aqui Vira aqui E agora vamos virar a peça E pressupontar ali embaixo pra gente Colocar os botõezinhos e finalizar, ok? Então, bora lá Vamos começar com o três ponto desde aqui, ó Desde o nosso filete aqui, ó Tá? Aqui colocamos a costura aqui Pra cima aqui, tá? Aqui, a sobra aqui pra cima E vamos pressupontando Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Aqui, agora vamos colocar os botõezinhos aqui, tá? Vamos pegar os botõezinhos Aqui, colocamos o botãozinho aqui Aqui, agora vamos lá Colocar os botões aqui atrás, né? Aqui na frente, no caso E já voltamos pra mostrar pra vocês Como que ficou a nossa peça pronta, tá? Colocar os botões aqui Colocar os botões aqui E já volto pra mostrar pra vocês Como que ficou a nossa peça pronta Assim já dá pra ter uma ideia, mais ou menos De como que tá ficando a nossa peça Olha só Já voltamos Então, tá aqui A peça pronta Olha só que lindinha que ficou Aqui os botõezinhos Olha só Ficou show de bola, né? Ficou maravilhosa essa peça Lembrando que esses tecidos todos Que a gente usou nessa peça Você vai encontrar lá na Felipe Malhas, né? Felipe Malhas tecido Então, tem uma variedade de tecido lá E se você quiser fazer a peça igualzinha Cores, tudo como a gente fez aqui É só você entrar em contato com a Jo E entrar em contato com a Felipe Malhas A equipe Felipe Malhas Tenho certeza que vocês vão amar E eles terão prazer em atender vocês Então, ficou maravilhosa a nossa peça Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu espero muito que a Jo tenha gostado dessa peça Eu amei Eu espero muito que ela tenha gostado Já que foi sugestão da Jo Da Felipe Malhas Ela trouxe essa sugestão pra gente E a gente desenvolveu essa peça Olha só Que linda Que é essa peça O nosso Suéter colegial Né? A gente fez essa aqui também Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu amei o resultado Então, gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês também É meu sucesso Então, bora fazer muitas peças pet Bora aproveitar Fazer essas peças maravilhosas Aqui agora, gente No inverno, vende muito Essas peças quentinhas Essas peças gostosas aqui Vendem demais Bora fazer muitas peças aí Pra vender nesse inverno Tá, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau Até a próxima Eu amo muito vocês Beijos Fica com Deus Tchau 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 Tchau